Uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos e agradecimentos ao presidente Protasio, a quem já citei durante o lançamento do nosso showroom abaixo e cumprentei, sobretudo, pela visão inovadora que possibilitou esse evento e toda essa realização fantástica em torno desse almoço de hoje. Não posso deixar de cumprimentar o embaixador Marcílio Marques Moreira, um dos nossos heróis e a quem eu me referi ali com muito carinho. Eu que sou entusiasta do comércio exterior, da abertura comercial, saber que foi um dos nossos líderes nesse processo no nosso país. Cumprimentar o meu colega Alexandre Comim, ex-colega de Medique, agora colega de Sebrae, meu colega Weaver, enfim, todos os colegas presentes à mesa e neste belíssimo salão. Eu queria brevemente mencionar que nós enxergamos também, obviamente, os Jogos Olímpicos como uma oportunidade única e a chance para que nossas empresas possam mostrar o seu potencial exportador para o mundo. Temos a presença de milhares de turistas, jornalistas, atletas, enfim, e, obviamente, a possibilidade de geração de ótimos negócios para as nossas empresas. E foi com essa visão, obviamente, que o Medique, como não poderia deixar de ser como casa da indústria, se tornou parceiro dessa chama empreendedora e aqui, obviamente, em conjunto com a Associação Comercial do Rio de Janeiro, com a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, com a Confederação Nacional dos Jovens Empresários, com os Correios e com o Sebrae, entre outras entidades. O Medique apoiou a realização de 16 seminários da chama empreendedora realizados em 16 capitais do Brasil, em todas as regiões do nosso país. Nós identificamos, durante todo esse processo e em todo o país, empresas com potencial exportador e são justamente essas empresas que nós, enfim, estamos mostrando no dia de hoje, no nosso showroom abaixo e também no catálogo que hoje estamos lançando, um catálogo de empresa que, em sua versão atual, tem 94 empresas e, em sua versão final, prevista para agosto, terá 240 empresas. E nós trazemos empresas dos seguintes setores, alimentos, bebidas, decoração, móveis e artesanato, equipamentos e tecnologia, joias, cosméticos e farmacêuticos, médico laboratorial, vestuários, acessórios, entre outros. Portanto, empresas, produtos genuinamente brasileiros, com características genuinamente brasileiras em todas as regiões do nosso país e em todos esses setores significativos da nossa economia. E eu gostaria de destacar que, como a maioria dos senhores deve ter conhecimento, nós trabalhamos com a cultura exportadora no âmbito do Plano Nacional de Cultura Exportadora, coordenado pelo MEDIC, mas com presença de 19 órgãos, participação de outros 19 órgãos do governo federal e também entidades que trabalham em todas as etapas de um processo exportador, de um processo de comércio exterior. Nós trabalhamos na sensibilização das empresas, trabalhamos na inteligência comercial dessas, adequação desses produtos e processos para o acesso aos mercados internacionais, promoção comercial e a efetiva comercialização do produto. Ou seja, em todas as etapas do que nós conhecemos e chamamos como a trilha de internacionalização do comércio exterior brasileiro. Desenvolvemos esse trabalho em conjunto com o setor privado e com todos esses órgãos. Aí temos hoje um sistema que gere 1.900 empresas e 253 ações, com 27 parceiros nacionais e estaduais. Portanto, uma atividade, uma ação, obviamente, alinhada com o espírito da chama empreendedora. E aqui eu gostaria de dar um depoimento muito pessoal. Nós já estamos trabalhando com o Plano Nacional da Cultura Exportadora há um bom tempo, mas entre todas as ações acompanhadas no âmbito do Plano Nacional de Exportação de Cultura Exportadora de todos os estados e regiões do país, eu não tenho dúvidas em dizer, Protássio, que a chama empreendedora destacou-se em relação a todas as demais atividades que nós a patrocinamos em todo o país. Ela se destacou em função da sua inovação, em função de sua ousadia, em função da sua liderança. E eu gostaria de dar este testemunho aqui para todos. E, sem mais, diante do absoluto sucesso da chama empreendedora, até o momento, o nosso desafio, obviamente, é projetarmos o futuro, é zelarmos para que essa chama não se apague, como disse há pouco tempo, lá embaixo, e continuarmos, que possamos continuar a trabalhar com todas essas empresas, apoiar, seguir apoiando essas empresas e expandir o seu escopo de ação e atuação. Acho que esse é o nosso desafio e eu tenho certeza que com essa parceria bem sucedida nós vamos chegar lá. Para isso, contem sempre com o MEDICS, contem sempre com a Secretaria de Comércio Exterior e bons negócios a todos e muitíssimo obrigado.